No meio do rolo, bebendo cachaça, cê tá preparada pra ver o seu ex assim No meio do rolo, com a mulherada e suas amiguinhas dentro em cima de mim No meio do rolo, bebendo cachaça, cê tá preparada pra ver o seu ex assim No meio do rolo, com a mulherada e suas amiguinhas dentro em cima de mim DJ Lucas, DJ URB